Música Ô mamãe, mamãe Que que foi Olivia? É hoje que eu vou pra casa da minha amiga? É sim filha, a sua amiga não vai vir passar as férias aqui com a gente? Pois é, é isso que eu não tô entendendo Por que que você não tá entendendo filha? Se ela vai vir passar as férias aqui, por que que eu vou pra casa dela? Eu vou ficar lá sozinha e ela vai ficar aqui? Não filha, não é isso Você vai ficar uns dias lá com ela E depois quando você vier, ela vem com você Ah tá, entendi Pensei que eu fosse pra casa dela e ela fosse ficar aqui Que coisa mais maluca né? Pois é, que coisa maluca até pra se pensar né? É, mas eu pensei Eu tô vendo Então quantos dias eu vou ficar lá? Você vai ficar uns 3 dias só, só pra você conhecer a casa dela Conhecer lá onde ela mora Depois vocês vêm pra cá, aí você faz companhia pra ela pra vir Ai que legal, mas a gente vai vir sozinha, só eu e ela? Claro que não filha, vocês são crianças Vocês vão vir duas crianças sozinhas? Não pode A mamãe vai te levar, você vai ficar lá E depois a mãe dela vem e traz vocês Ah tá, ainda bem E você já arrumou as minhas coisas? Ainda não, já separei tudo Só falta colocar na mala, tá tudo separadinho Então o que que eu vou ficar fazendo enquanto isso? Você vai lá tomar banho né? Tem que tomar banho pra sair Ah precisa? Eu tô limpinha Claro que precisa filha Vai lá tomar um banho rapidinho enquanto a mamãe vai arrumar a sua mala Tá bem, não tem outro jeito né? Não tem não, tem que tomar banho Fazer o que? Enquanto a Olivia foi tomar banho eu vou arrumar a mala dela Ela vai levar só uma mala Então eu peguei essa daqui que cabe bastante coisa Então deixa eu separar aqui o que que ela vai levar Vou colocar uma toalha Separei essa toalha amarela e branca Porque ela não é muito grande E aí também não faz muito volume aqui na mala Também vai ficar só três dias Não precisa levar uma toalha assim muito grande Nem muito grossa não Separei o pijaminha com um shortinho assim Que tá bem calor Então tem que ser uma roupinha bem fresquinha E a blusinha de alcinha Como tá quente então tem que ir assim bem fresquinha Separei três calcinhas Essa aqui amarelinha Essa azul e branca Deixa eu botar uma pra cada lado pra caber direitinho E essa preta de bolinha branca Separei esse par de sandalinhas pra ela levar Pra calçar lá Deixa eu botar aqui Deixa eu ver um jeitinho Pra caber que fique direitinho Acho que assim tá bom Vou colocar uma jaquetinha Caso ela sinta frio né Então essa jaqueta não é muito grossa Tá vendo a manga dela é tipo um moletom Aqui essa parte do corpinho é jeans E tem um capuzinho Só caso ela precise se esfriar né Aí ela veste Então é melhor tá sempre prevenido Deixa eu botar aqui nesse cantinho Assim Aí vou colocar também essa sainha Olha só que linda Ela é toda Parece que foi manchada de tinta né Ela é muito bonitinha E ela vai usar com essa blusinha rosa aqui Também bem fresquinha de alcinha Amarradinha na frente E tem uns patins com asa Pintado bem aqui na frente Deixa eu colocar aqui Deixa eu pôr assim Que eu acho que cabe tudinho Separei essa sainha aqui Olha que linda Ela é toda de flamingo Tem esse lacinho aqui na frente Pra ela colocar com essa blusinha aqui Coral Olha só tem um laço E também é sem manga E tem um unicórnio dourado Bem aqui na frente Só roupinhas assim Bem fresquinha mesmo Bem levinha Ajeitar E colocar também esse short Olha que lindo Tem uma florzinha Todo listradinho E ela vai usar com essa camisetinha aqui Também bem fresquinha Deixa eu dobrar E vamos colocar aqui dentro Eu acho que aqui nessa mala Vai só isso Deixa eu fechar Ela vai levar uma mala de mão também Então eu não preciso encher muito essa daqui Que foram só as roupas Separei essa malinha de bordo aqui pra ela Que é uma malinha que pode levar dentro do avião Já é própria pra isso mesmo Tem até um aviãozinho desenhado Com vários símbolos de países Então ela é bem legal Vou colocar um pente Pra pentear o cabelo Uma escova de dentes Deixa eu fechar e botar aqui Um vidro de shampoo Esse aqui é pequenininho Então pode levar na mala Assim com ela Porque só não pode levar Quando tem mais de 100ml Vou colocar um protetor solar Porque tá muito quente Um creme dental Um batonzinho Porque ela adora, né? Aí aqui tem o celular dela Vai aqui Uma balinha Pra ela poder se distrair, né? Distrair a boca Assim dizendo E aqui está a carteira Aqui na carteira dela tem um documento Tá o passaporte aqui Porque eu não encontrei a identidade dela Mas ela não vai fazer voo internacional, não Então tem o passaporte Um cartão de crédito A passagem de ida e volta E tem um dinheirinho bem aqui atrás, olha Então tem um dinheirinho aqui dentro pra ela Então tá tudo aqui Tem até uns trocadinhos Pra ela fazer lanche no aeroporto Se ela quiser Então tá tudo arrumadinho aqui Vou até colocar esse passaporte aqui Senão ela pode deixar cair quando eu abrir Aí só agutoar E vou guardar Agora é só fechar a mala E a malinha de bordo dela também está pronta Separei uma roupa pra ela poder ir Ela vai com essa calça A calça é rosa cheia de coraçõezinhos amarelos Ela vai de calça porque dentro do avião é sempre mais frio Então é tipo uma leggingzinha Então não esquenta muito E nem fica com a perninha de fora Aí ela vai colocar Esta blusinha aqui Que é bem grossinha Mas não tem manga Então não esquenta muito também E ela nem vai ficar com frio Vai colocar um par de meias E um par de tênis Olha que lindo esse tênis É um tênis jeans Com florzinhas aqui do lado E um cadarço rosa Ele é muito fofo esse tênis Eu sou apaixonada nele Lindo né Então agora deixa eu ver se ela já acabou o banho pra trocar de roupa Bolívia Já tomou banho filha Vamos que está na hora Já acabei sim mamãe Saí do banheiro agora Não lavou o cabelo não filha Eu não Meu cabelo está limpo Ah sei Bom tá bom Pelo menos assim eu não vou precisar Secar com secador Pra você não sair de cabelo molhado É eu pensei nisso Ah tá bom Então vamos trocar o lado de roupa Você já arrumou minhas coisas? Já arrumei tudinho Olha só as suas malas aí do lado Duas malas? Mas por que duas? É que uma é mala de bordo Você vai levar dentro do avião Tem um monte de coisinha que você pode precisar Ah tá Tá bem então E minha roupa já separou? Tá aí atrás Aí na cama Ah que legal Então já pode me trocar mamãe É isso que eu estou falando Vamos trocar logo Tá bem vamos Yankee doodle Went to town A-riding on a pony Stuck a feather In his hat And called it Macaroni Yankee doodle Keep it up Yankee doodle Handy Mind the music And a step And with the girls Be handy O que é isso? O que é isso? E vamos pentear Separei esse lacinho rosa aqui bem fofo Pra colocar na olívia Deixa eu botar bem aqui Olha só que lindo Pronto, filha Agora você só não pode esquecer a sua almofadinha de pescoço Já bota aqui assim Porque eu sei que você já vai dormir no carro Vou mesmo, eu tô caindo de sono Eu tô vendo, seu olhinho tá pequenininho E aqui também a sua máscara de dormir E a mamãe vai pendurar ali na sua bagagem de mão Obrigada, mamãe Ai, tudo pronto Agora já podemos ir Isso mesmo, filha Eu também já estou pronta Minhas coisas já estão lá embaixo Você pegou tudo direitinho, mamãe? Peguei sim, filha Não se preocupa Ah, bem Amiguinhos Eu vou viajar pra casa da minha amiga Quem aí gosta de ir pra casa da amiga Deixa aqui nos comentários Comenta aí Vocês já andaram de avião? Quem já andou de avião? Me conta aí Como que foi? Foi divertido? Ai, eu adoro andar de avião É tão legal Me conta aí Vai pra onde vocês foram Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Deixa eu pegar logo essa bagagem de mão